Luciano Huck Tieta Neymar. Feliz aniversário, irmão. Jogador completou 26 anos e fez festão recheado de famosos em Paris. Depois de participar do festão que comemorou os 26 anos de Neymar em Paris, Luciano Huck usou o Instagram para dar aquele parabéns público para o jogador do PSG. Feliz aniversário, irmão. Que a vida continue lhe sorrindo. E que você siga sendo este cara do bem, com este talento e coração enormes. Elogiou o marido de Angélica, Neymar, aquariano desta segunda-feira. 5. Reuniu um time de famosos na noite de domingo. 4. Além da namorada, Bruna Marquezine, deslumbrante em vestido preto com recortese do casal de apresentadores. Sasa, com o namorado, Bruno Montaleone e Giovanna Eubanque, também estavam na lista de 200 convidados que passaram pelo pavilão Cambon, na capital francesa. Colegas de time de Neymar também bateram presença no evento. Daniel Alves, Thiago Silva e Kevin Trapp, com a namorada, a top Isabel Goulart.